Quando fez essa música em 2004, nada já foi, era pra retratar realmente a diferença entre sentimentos. Escutem agora essa linda canção. Oh, depois de tudo que passei na vida, jamais pensei em encontrar a felicidade. Você é o meu ponto seguro, o alimento da minha alma, o remédio pra minha calma. Te convido pra dançar, sentimento igual do mar, no meu São João, finalmente encontrei meu Pai. Sei que a paixão é passageira e o amor é eterno. Por isso que eu sou sincero, pois quando falo de amor, falo da beija-flor. Sei que a paixão é passageira e o amor é eterno. Por isso que eu sou sincero, pois quando falo de amor, eu falo. Eu sou sincero, pois quando falo de amor, falo de amor, falo de amor, falo de amor. Amém.